Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o Anaheim virá e me ofercerá Recompensada e o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e me ofercerá Recompensada e o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então vejo socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Sobre as águas Oh, 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 oh Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro por si Deus proverá Você está satisfeito com o seu conhecimento bíblico? E com a sua intimidade com Deus? Se hoje eu ensinar para você a melhor maneira de aumentar rapidamente o seu conhecimento bíblico, E mostrar que é possível sim, ler, entender e interpretar os textos com muito mais facilidade e segurança, Tendo a convicção que você não estará distorcendo a palavra Você aceitaria? Imagine você adquirir um conhecimento mais profundo E também o discernimento necessário para identificar falsos ensinamentos E assim ensinar a verdade falando do Cristo que está revelado na Bíblia E ganhar vidas para ele Ou também ser usado por Deus para ajudar os outros irmãos Compartilhando a palavra com humildade Ensinando e falando com muito mais naturalidade Para saber mais sobre essa oportunidade única de edificação Deixamos o link na descrição com uma promoção especial para você que nos acompanha no YouTube Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar Mas Deus vai preparar uma festa para você cantar Não tema se o mundo te enxugar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você cantar O que Deus tem para você O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Esse deserto Deus vai preparar O que Deus tem para você Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo E esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Então você pode dormir Tranquilo Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia Teologia Pra explicar Ou Big Bang Pra disfarçar Pode De alguém Alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio No silêncio Encontro Resposta certa Então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó Ó Dá-me de beber Ó Ó Água Água Da fonte Da vida Antes que o ângel Vesse Ele já é Ó Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Se se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Se se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Roda-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o rei já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti, Senhor E espero em Ti Aí Jesus se aproxima do seu lado E diz Filho, quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto toda a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade Pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Então descansa, descansa, descansa Descansa em mim E comece a sorrir E comece a sorrir Escute O que eu tenho É bem, é bem melhor Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe, recebe E recebe o abraço E comece a sorrir E comece a sorrir E comece a sorrir E comece a sorrir E confia em mim Confia Simplesmente confia Confia em mim Confia em mim Confia em mim A cidade de Jerusalém Se encontra agitada Com a falta de amor Não sabe E que ele é Que ele é Jesus A cidade de Jerusalém Barrabás Barrabás Queremos barrabás E de Jesus O Cristo O Cristo Pelo que eu tenho Pelo que eu tenho Carregando Carregando Pelo que eu tenho O que eu tenho Terremoto O que eu tenho 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 Eu Santo Santo O que eu tenho O que eu tenho O que eu tenho Espírito Eu te peço Eu te peço O que eu tenho O que eu tenho Na igreja Na igreja primitiva Manda avivamento Sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Manda avivamento Aviva Senhor A tua obra Em meio dos anos Vem notificar Aviva Senhor A tua obra Manda avivamento De convenção de almas Sobre este Brasil Sobre este Brasil Me ajuda Senhor Me ajuda Senhor Fazer ruído Pra falar do Seu amor Esse mundo sem luz Que os homens reconheçam O sacrifício lá da cruz Que por amor Que por amor Passou Jesus Que a força do pecado Enfraqueça E nos corações Brota o verdadeiro amor Pois feliz Pois feliz é a nação Cujo Deus É o Senhor Aviva Senhor A tua obra Vem notificar No meio dos anos Vem notificar Aviva Senhor A tua obra Vem notificar Manda avivamento Manda avivamento De conversão De almas Sobre o meu Brasil Aviva Senhor A tua obra E no meio dos anos Venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Mão do avivamento De conversão de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o Seu sangue Derramou Grande amor Naquela via Dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas Sua graça Me alcançou Eu me rendo Ao Seu amor Eu me rendo Ao Seu amor Eu me rendo Ao Seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus é Emmanuel Estrela da manhã Correiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz O grande E o Shaddai Santo de Israel Luz do mundo Galilão Galilão E Jesus Jesus E Galilão Jesus Jesus E Galilão Galilão E Jesus E Galilão E Jesus Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, o pão da vida Príncipe da paz, o grande eu te adai Santo de Israel, luz do mundo Galileu e Jesus Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus e Galileu Jesus e Galileu Quero andar pra sempre em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma E me deste o direito De conhecer a tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Sem ti eu não sou nada Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo não vendo Mas crendo Que o impossível Vai acontecer Eu preciso provocar meu milagre Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Deus faz da rocha Águas fluir Eu preciso provocar meu milagre Filho de Davi Filho de Davi Tenha compaixão de mim Seu milagre Seu milagre Seu milagre Ele provocou Sua visão Jesus 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 restaurou Seu milagre Eu preciso provocar meu milagre Eu preciso provocar meu milagre Seu milagre No seu coração Que somente eu tocar Minha cura eu vou alcançar Seu milagre ela provocou O seu fluxo logo sarou E nem a multidão Jesus pergunta Quem me tocou? Sentir de mim Saí virtude Este tocar Foi bem diferente Naquela hora a mulher se apresentou Fui eu, Senhor, quem te tocou Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo não vendo, mas crendo Que o impossível vai acontecer Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de Tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amita Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro dura uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia eu me alegrarei 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 Pedra e João Subiram junto a oração Na hora nona Foram buscar o Senhor Todos os dias Era trazido um varão Que era coxo Desde o ventre de sua mãe Há muito tempo Era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Sempre estava ali ao lado Na porta Do tempo chamado a Formosa Naquela tarde Algo ali aconteceu Chega os homens de Deus Que por ali dia passa O coxo vendo Começou então gritar Me dê uma esmola No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus A multidão A multidão ficou tão maravilhada Com o milagre ocorrido naquela tarde Pedro falou Foi em nome dele Foi em nome dele Que o morto levantou Foi em nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda Levanta e anda No nome do Senhor No nome de Jesus Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Ele foi curado Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venha a Deus, venha a Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venha a Deus, venha a Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venha a Deus, venha a Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o teu altar Quero ouvir o som do céu Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Sonda-me, Senhor Que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me, Senhor Transforma-me conforme a tua palavra Te dente-me até queimi Se ache só a ti Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Flecha que acerta ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me, Senhor Que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E enche-me, sonda-me, sonda-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me E ousa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. E ousa-me, Senhor. E ousa-me, Senhor. Deus, mais uma vez, segura em minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a prosseguir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas coisas indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor. E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor. E me leva além Deus, mais uma vez, segura em minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a prosseguir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas coisas indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor. E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem, Senhor. E me leva além Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá Tua mão, me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas coisas indo embora Se Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor. E me leva além Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou Teu Ei, pai Olhando pra você me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Por perto E eu, mesmo tão sozinho Eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria Sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu Eu sei que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou Teu Porque te abates Como eu gosto deste hino Ó, me cante Alma E te Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não tenhas medo Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cheio Jesus irá Porque te abates Por que bem cheio Por que bem cheio Jesus irá Jesus irá Mais uma vez Por que te abates Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga assim pra ele Você não pode desistir Diga pra ela Você não pode desistir Porque maior é aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Jesus quer te levantar Ora me canta Deus pode continuar Sinta a glória De Deus Agora Sinta o bálsamo Dele Chore na presença dele Porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa Não importa O que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus É vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o renovo dele Igreja Pra continuar caminhando Oh, adore 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 Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas tafornalhas Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo Diga e adora o rei dos reis e senhor dos senhores Diga e adora o rei dos reis e senhor dos senhores Diga e adora o rei dos reis e senhor dos senhores Diga e adora o rei dos senhores Diga e adora o rei dos senhores